Olá, eu sou o DJ Daneri e no nosso vídeo de hoje vamos recordar a trajetória musical de Fernando Lelis, um dos maiores cantores da música romântica e brega do Brasil. Vem comigo, eu sou um amante das músicas do passado, músicas lindas, músicas de dor de cotovelo. Quem é que não gosta? Você gosta, você fala que é porque eu não gosto de uma música brega. Gosta sim, todo mundo gosta. Hoje, a música brega virou sertanejo universitário, que fala de sofrência. É um brega disfarçado de sertanejo. Então vem comigo, bora curtir. Mas antes, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Por favor, vem comigo, porque vai ser bacana, vai ser legal. A história de um dos maiores, dos cantores que fazem Baile da Saudade ser o que é hoje, Fernando Lelis. Olha, eu tô até dançando aqui, ó. Um dos cantores mais divertidos. Ciclone. Quem nunca ouviu essa música no Baile da Saudade? Você já ouviu. Você gosta. Vem comigo. Cantor e compositor, Fernando nasceu no sertão paraibano. A família de seu pai tem parentesco com o famoso cangaceiro Lampião. Lelis é a fusão de duas famílias bem conhecidas de Itaporanga. Os Pinto, do Genipapo. E os Vicente, do Sítio Cantinho, berço de alguns dos grandes nomes da música regional, entre os quais Dedé, Zé Badu, Francimar Aújo e o maestro Geraldo de Mazinho. João Lelis Pinto, depois de batizado artisticamente de Fernando Lelis, saiu de Itaporanga, no interior, ainda na adolescência, para buscar uma vida melhor. Migrou para João Pessoa e depois para o Rio de Janeiro, de onde conquistou o país inteiro através da música. Eu sou aquele ceguinho que segue o caminho. Foi na década de 70 que Fernando Lelis começou profissionalmente na música, gravando um compacto em vinil com duas faixas. Esse primeiro trabalho não repercutiu muito, não. Não, foi devagar. Mas em um cantinho da cidade de Itaporanga foi sucesso disparado. A Casa Rádio, antiga loja do saudoso João Vicente Neto, primo do cantor. Quatro anos depois, o filho de Luiz Pinto, Lula, e Luísa Alves Pinto, encontrou o caminho do sucesso com a L.P. Amor, que coisa linda, gravado pela CBS. Entre as 12 composições, um par de alianças. Composição de Bartô Galeno, Edmundo Viana e Walter Costa. Sucesso na carreira dele. Bora escutar um pouquinho, só um pouquinho. Curte aí, um trecho. Curte, vai. Eu não sei o que fazer com este par de alianças. O ano de 1984 marca a entrada de Lélis no mercado musical com as suas próprias composições. Pela gravadora continental, Fernando lançou o disco Tá Chovendo Mulher, que é uma gravação que rompe o romantismo melódico até então, a marca principal do artista. Bora escutar mais essa música, que é um clássico do brega. Vamos escutar. Escute só. Tá Chovendo Mulher Lá em Casa Nesse disco, ele mesclou diversos estilos como merengue, frevo e boleros. Mas é com uma letra popular e bem humorada, Lélis conquista o sucesso nacional. Com a música Ti Ti Ti, Ti Ti Ti, Melodo Ti Ti. Uma das músicas bem executadas e bem tocadas no baile da saudade aqui em Belém do Pará. Essa música eu acho que é feita pra aquela vizinha fofoqueira, aquela pessoa que gosta de se meter na tua vida, gosta de te dedurar, aquele teu colega que gosta de falar mal de ti. Oferece essa música pra eles. Oferece. Melodo Ti Ti Ti. Ti Ti Ti. Ti Ti Ti. Essa música é uma de suas parcerias com Jacinto José. Tocou no país inteiro e fez tanto sucesso que foi regravada por diversos nomes da música brasileira, entre os quais Fafá de Belém gravou Ti Ti Ti. Vai ser um tal de Ti Ti Ti. Ti Ti Ti. A última vez que o cantor visitou Itaporanga foi em 1975. Foi rever os familiares, mas não poderia regressar ao Rio sem presentear seus conterrâneos com uma grande festa, um grande show. A festa foi no Atlântida Esporte Clube e reuniu centenas de itaporanguenses. Após emplacar sucessos vieram muitos outros. Jesus e Madalena, Pescadora e Cadeira Vazia. E também Os Apaixonados. Música feita exclusivamente para Lélis. Pelo compositor Adelino Moreira. O homem que projetou Nelson Gonçalves para o sucesso. Um dos grandes cantores. E essa história a gente vai produzir para vocês do Nelson Gonçalves. Com certeza. É um dos cantores mais pedidos aqui no Brega Retro. E a gente vai gravar e vai trazer em detalhes para vocês. Ingrata, você deixou meu coração chorando. Fernando Ledes conquistou o público do rádio, da TV. Um grande público por todo o Brasil com suas interpretações apaixonadas. Que lhe renderam o apelido de O Apaixonado. Eu também, o DJ Dan também, é um grande e eterno apaixonado. Bora continuar. Em 2003, a Unimar Music lançou a coletânea Odaí José e Fernando Lelis. Com o sucesso dos dois, como no Mundo dos Amantes. 10 Garrafas de Bebida e Me Mate de Uma Vez. Me Mate de Uma Vez. Essas músicas fazem muito sucesso. Dois grandes artistas. Inclusive, a história de Odaí José, você pode assistir aqui no nosso canal no YouTube. É só ir na aba vídeos que vai estar lá a história de Odaí José. Eu vou deixar no card. No card, acho que aqui. Ou aqui. É aqui em cima. Eu vou deixar aqui nos cards, tá? A história de Odaí José para você assistir até o fim. Atualmente, ele está com 75 anos e está esquecido pela mídia, menos por nós, do canal Brega Retro. Fernando Lelis continua no Rio de Janeiro, em atividade musical muito discreta, mas sempre presente na memória de todos que conhecem a Boa Música Boa. Eu vou ficando por aqui, gente. Quero te pedir para deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Deixe nos comentários o cantor que você quer assistir aqui no nosso canal. Porque quem manda aqui são vocês, não é eu, não. Vocês que fazem a história. Eu só faço gravar aqui. E quem escreve é o meu grande amigo Fabrício Nunes, grande jornalista. Deixa eu até mandar um abraço para ele. Valeu, Fabrício. Estamos juntos, meu irmão. É nóis, mano. Deixe nos comentários o artista que você quer assistir aqui, tá? Que a gente vai tentar fazer. Porque tem muitos que não entendem o nosso projeto. Mas tudo bem, não tem problema, não. O importante é que a gente homenageie o artista, que ele se sinta feliz. Porque homenagem boa é feita em vida. Não depois que o cara vai embora, o cara falece. Homenagem tem que ser feita em vida, não é bacana? O cara assistir a homenagem que é feita para ele. Fernando Lelis, saiba de uma coisa. Esse vídeo está sendo feito com muito carinho para você. Que é um dos grandes cantores da história da música popular brasileira. Música brega. Música romântica. Tá bom? Valeu, Fernando Lelis. Qualquer coisa, deixe nos comentários. Espero que alguém mande para ele, para ele assistir esse vídeo. E você sabe que música boa pode passar o tempo que for. Pode passar, sei lá, 50, 100 anos. Ela nunca sai de moda. Porque música, ela traz nostalgia, traz sentimentos bons, traz saudade. E Fernando Lelis é um dos grandes do baile da saudade, em todo o Brasil. Até o próximo vídeo. Valeu!